E é sobre essa situação que nós vamos conversar agora com o Marco Vignoli, que é secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Nós vamos falar sobre as expectativas para o Estado. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um momento de otimismo e de melhora aqui nos índices de São Paulo, mas evidentemente com toda a responsabilidade necessária. É, eu ia falar exatamente sobre isso. Nós acabamos de conferir uma reportagem a respeito da variante Delta nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem a justificativa das pessoas que não querem tomar vacina, mas vários países europeus também estão enfrentando esse problema, um aumento do número de casos, tem relação com as pessoas que não foram vacinadas ainda por uma questão de cronograma. E a gente sabe que o Brasil ainda está muito atrasado. Nós temos algumas áreas de São Paulo que estão mais avançadas, inclusive em faixa etária de vacinação, mas já temos a comprovação da variante Delta aqui no Estado de São Paulo. Já houve mortes por causa dessa variante no Rio de Janeiro. Isso não preocupa no sentido de se manter essa tendência de uma flexibilização maior? Bom, Denise, nós aprendemos ao longo de todo esse período de pandemia a acompanhar a ciência, acompanhar aquilo que os médicos preconizam e essa tem sido a máxima no combate ao Covid no nosso Estado. Hoje, um número muito bom. Nós acabamos de atingir 55% na ocupação de leitos de UTI. A gente não tinha esse número praticamente desde o início da pandemia. Portanto, números muito bons, uma melhora significativa em todo o Estado de São Paulo, que se dá pelo acerto da imunização. O governador João Dória estava certo ao apostar na imunização como a saída fundamental da pandemia. Evidentemente que isso segue com uma maior flexibilização também, a possibilidade de a gente ter uma maior ocupação dos estabelecimentos, de ter maiores horários de funcionamento, mas com os cuidados necessários. Utilização de máscara, toda a questão da própria higiene, enfim. Tudo isso segue sendo uma pauta fundamental. E a observação dos números. O nosso sistema de saúde tem observado a variante Delta, monitorado esses contatos isolados, e perante qualquer tipo de aumento ou situação, nós estamos prontos para seguir com os protocolos estabelecidos até hoje. Mas é um momento de otimismo, graças a essa ação feita pelo governador João Dória, na imunização que já atinge 80% no nosso Estado. Eu questionava isso porque nós tivemos alguns países que acabaram flexibilizando e de repente se esbarraram no aumento do número de casos. Isso aconteceu com o Chile, onde tem aplicação de coronavírus, e aliás quem critica a vacina sempre lembra essa questão do exemplo do Chile, do que aconteceu, só que de lá vem dados de que há uma eficácia e eles estão planejando de novo uma reabertura. Mas coincidentemente em vários países nós tivemos esse problema, né? Há uma confiança maior, de repente se chega até a liberação do uso de máscaras e os números voltam a crescer, né? Sem dúvida, os cuidados devem seguir, né? Nós estamos de olho para um dia da esperança em São Paulo, dia 18 de agosto, significando aí a imunização de todas as pessoas acima de 18 anos com a primeira dose da vacina. Os índices melhoraram muito aqui, isso está se dando, redução de casos em 17%, de óbitos, que é o mais importante em 12% nesse último período, de internações, tudo indica uma melhora. Mas fica aqui o alerta, né? A utilização de máscara segue uma premissa fundamental e a gente vai seguir com a noção de que ainda estamos sobre uma pandemia. Os números que vêm do Chile demonstram também essa eficácia em torno da redução de óbitos. Então, nós temos hoje um avanço muito importante no combate ao Covid que nos dá a esperança e o otimismo de pouco a pouco e atingindo o que nós chamamos de novo normal. Agora, secretário, até que ponto a necessidade de estimular a atividade econômica pesa nessas decisões em relação à flexibilização? Porque a gente sabe que mesmo com a retomada que tem ocorrido no setor da construção, no setor imobiliário, na indústria, nós ainda temos os serviços muito atrasados. É um setor que emprega bastante. Isso acaba afetando as decisões agora um ano e meio depois do início da pandemia? Bom, passados um ano e meio de pandemia, nós temos cada vez mais certeza de que o acerto, de que as medidas de saúde são fundamentais para alavancar a nossa economia, são uma premissa fundamental. Aqueles que falavam sobre uma dicotomia entre saúde e economia erraram no áudio. Hoje a gente vê, quem está conseguindo impulsionar essa retomada tão importante do nosso país é justamente o Estado de São Paulo que fez essa lição de casa ao longo desse período. Estamos falando de um crescimento do PIB nesse ano superior a 7% e dentro disso a consequente geração de emprego e renda que é fundamental para a população. O nosso sistema de serviços do setor aqui do Estado de São Paulo vai voltar sim nessa retomada justamente por conta da imunização que o governador João Doria trabalhou desde o primeiro momento. Então existe uma expectativa, mais do que uma pressão, uma responsabilidade de todos nós de fazer agora, nesse pós-pandemia, a geração de emprego e renda. É por isso que São Paulo fez tantos programas importantes agora de assistência para essa população. Bolsa do Povo, o Vale Gás, agora a implementação das frentes de trabalho, isso tudo somando 21 bilhões de investimentos em infraestrutura por todo o nosso Estado vai alavancar o nosso saldo de geração de emprego que é o grande desafio para o pós-pandemia. Agora eu queria saber exatamente a respeito desses programas, porque há um acompanhamento muito direto da população em relação aos programas federais, como o tipo do Pronamp, o auxílio emergencial, aquele programa de preservação do emprego e da renda. Agora, como é que o morador do Estado de São Paulo, o paulistano, ou então o empresário, o empreendedor, pode identificar e localizar esse tipo de ajuda que é dada pelo Estado de São Paulo também? Bom, o foco nos setores produtivos nesse momento é crédito para que ele possa fazer a alavancagem necessária e retomar a sua produção, retomar o seu nível de comércio, e dentro disso tudo nós colocamos linhas no Banco Desenvolve São Paulo, no Banco do Povo, para apoiar o empresariado aqui do Estado de São Paulo. Nós temos a certeza de que impulsionando o empresariado, vai ser impulsionado o emprego e a renda, e São Paulo vai poder voltar a superar esse grande desafio que é a economia. No paralelo a isso, a assistência para aqueles que mais precisam. Então, esses programas sociais que o Estado de São Paulo vem fazendo agora, eu falei aqui do Bolsa do Povo, são recursos que vão diretamente para aquelas pessoas que foram afetadas pela pandemia. Recentemente fizemos também o Acolhe São Paulo, o governador João Doria fazendo um repasse para as pessoas que perderam a base da família, gente que era o esteio em termos de geração de renda para aquela família, recebe então, durante seis meses, R$ 1.800 agora do governo do Estado de São Paulo. Da mesma forma, o gás, que aumentou tanto, justamente por conta de aumentos feitos a nível federal, e que aqui em São Paulo recebem essas famílias para poder apoiar na sua segurança alimentar esse tipo de programa. Portanto, são muitos os recursos, os investimentos agora focados nas pessoas, para que eles possam retomar, superar e, através desse grande pacote, estabelecer a sua normalidade. Agora, o Estado vai em busca dessas pessoas que precisam do socorro financeiro, do Vale Gás? Como é que é feita a divulgação? Como é que as pessoas podem saber que tipo de ajuda que elas podem receber? Sem dúvida, é importante a gente cada vez mais dialogar com a sociedade. O Estado está fazendo a busca ativa dessas pessoas, né? É um sistema em parceria com as prefeituras municipais, que tem esses recursos disponíveis, portanto, vão atrás das pessoas que estão dentro desses critérios para a utilização dos programas do governo. Nós utilizamos sempre o cadastro único, né, preconizado pelo sistema de assistência social do Brasil, e aqui em São Paulo, uma grande parceria com as prefeituras, que tem dado muito certo, também, evidentemente, com o terceiro setor, que é muito forte aqui no nosso Estado. Agora, secretário, podemos esperar mais flexibilização agora para o início do mês de agosto? Pode ver alguma novidade aí em termos de liberações? Bom, nós temos na próxima quarta-feira, né, o governo do Estado fazendo a sua habitual coletiva. Evidentemente que os números indicam possibilidades de melhora. O centro de contingência, ao longo desses dias, está debruçado em torno disso, então, ainda não tenho essas respostas, mas tenho, sim, a fé e a confiança de que a melhora vem vindo, e com a confiança dessa melhora, sempre, com boas notícias, o governador João Doria tem feito semanalmente esses anúncios, na quarta-feira, então, ao meio de 45. É, nós já estamos na última semana aí do mês de julho, né, e com números ainda positivos que estão sendo monitorados, e secretário, para nós encerrarmos, eu queria saber da distribuição de vacinas, né, porque nós temos visto problemas, inclusive aqui na capital, que nesta semana estava previsto para chegar aos 28 anos, e houve um atraso e o prefeito está esperando a liberação das vacinas. Como é que se dá a coordenação? Porque nós já tivemos cidades do interior com problemas também para manter o cronograma, inclusive para a aplicação da segunda dose, para a primeira dose, não necessariamente aí nessa redução que não segue exatamente o que estava previsto pelo Ministério da Saúde, não é, São Paulo, está adiantado em relação a essa redução da faixa etária? Bom, São Paulo tem feito um trabalho extraordinário junto aos municípios, em torno de uma logística, distribuição muito ágil, em torno de uma vacinação em cada uma das cidades ao longo desse período. Por isso que nós lideramos o ranking de vacinação do país ao longo desse período, e dentro disso um trabalho feito em conjunto com as cidades e o governador João Dória. Nós também temos superado o cronograma estabelecido na produção da Coronavac, portanto entregamos ao Ministério da Saúde mais rápido do que nos comprometemos as vacinas para o Plano Nacional de Imunização, vamos atingir os 100 milhões de doses. E no paralelo a isso, esperamos que o governo federal possa cumprir os cronogramas estabelecidos para que a gente possa abastecer os municípios com as vacinas. Então, São Paulo, vacina rápido, entrega para os municípios rápidos, produz e entrega antes do cronograma estabelecido as suas vacinas, espera que o governo federal possa seguir fazendo a entrega das vacinas em tempo alto para que a gente não tenha esse tipo de situação com os municípios do nosso estado. É isso, ouvimos o Marco Vinholi, que é secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, uma boa tarde.